Oi pessoal, aqui nós somos o dono da fazenda aqui, nós estamos aqui na Bahia, eu tenho uma fazendinha aqui num lugar chamado Escurial, então o Leo, meu neto que veio aqui, mas eu aqui, é um dos maiores agrônomo que tem aqui na região, e nós viemos preparar essa terra aqui para nós plantar, como aqui uns dois anos atrás fui preparada essa terra e planta toda de feijão e milho, mas aí não choveu, sabe, aí a coisa não deu nada, não deu quase nada não, então eu vim agora, então vamos passar o trator nessa terra, o cara está tratorando tudo lá, preparando, o que vamos fazer, plantar capim, sabe se lá, se eu não invento em criar alguma rei, algum gado aqui, se não tiver gado para dar comida, a gente planta o capim e venda a forragem para quem tiver de mal para dar, né, então estamos aqui, o trator está lá nos fundos lá, rasgando a terra, é bem grande lá para baixo, lá embaixo ele já fez uma parte, lá na frente da propriedade lá, e está fazendo agora, vai encontrar com ela lá, lá já tem plantação de mandioca, já está plantado de feijão, então ele vai levando para lá, né, para terminar de fazer essa terra até lá, então para vocês verem aqui o dono da fazenda aqui sou eu, é aqui na rua do Sguede, a rua que passa na frente da nossa fazenda aqui, é a rua do Sguede, número 1001, a fazenda nova aqui, que nós estamos fazendo aqui, estamos montando aqui, então vamos plantar banana, plantar, vamos fazer bastante coisa aí, quem sabe se um dia não inventa criar um gado aí também, porque as coisas comigo às vezes acontecem, né, porque aqui é a mata nos fundos, ó, é, é mata, nativa, né, se deixar isso aqui abandonado, ia virar capoeira assim, já está virando capoeira, eu cheguei de São Paulo, agora tem uns dois anos que eu tinha vindo aqui, tem um rapaz que olha para a gente aí, mas se a gente não estiver junto para fazer as coisas, né, fica sem fazer, então eu vim para a gente dar uma mudada aqui, tá bom? É isso aí pessoal, como está acabando já a carga da máquina aqui, tem que ir lá dar uma carregadinha, tá? Mas foi bom falar isso aí para você vir conhecer, né, ver quem é o fazendeiro aqui, aqui a gente pega para arrebentar mesmo, não tem esse negócio não, eu cheguei sábado, já fomos fazendo um monte de coisa aqui, já tem uma turma trabalhando carpino, mandiocau lá embaixo, e é assim que a gente faz as coisas, eu gosto de resolver, chegar e sentar a madeira e fazer mesmo, tá bom? Fiquem na paz aí todos, tá bom?